Fala moçada! Logos isso iniciando Hoje estamos aqui na cidade de Cariú e Ceará 10 horas da manhã Arrumamos um acampamento Do jeito aqui Vestindo o equipamento agora Pra dar um reconhecimento de pista Que deu uma mudada aí Foi reformada Da praia do Capitinga Último motocross do ano Então esse é o último vlog galera desse ano Então espero que vocês gostem Deixa o like Curtem aí o que vlog Agora de motocross no próximo ano Reconhecer o traçado Depois eu volto a falar com os Fala moçada Então tá tudo pronto pros bandeirinhos Quero ver os bandeirinhos nos lugares deles Pra gente dar início Já treinando nas três votos A pista tá bem travada Bem pesada Vamos só esperar os bandeirinhos nos lugares Só os bandeirinhos Chega todo mundo pros lugares É pesada mesmo A primeira categoria Ó o DJ Bota um pacadão aí Pra gente começar meu DJ Eu quero ver algum dos botões Já tá com ele fazendo os ajustes Bora Caíco O homem que tá com a placa além de 15 de 5R O homem que tá com a placa além de 15 de 5R É top É o Renato Deguiz Conhecido como gilipá Vamos adicionar equipamento Vamos instalar a GoPro Que a nossa bateria já é próxima Baterinha Baterinha Tô só esperando né Galera deixa o like A primeira de sorte Vamos lá A nossa melhor Já largamos a categoria 230 Se liga Infelizmente Na hora de largar lá A GoPro não Não ligou Não ligou nem a pau Não consegui ligar a GoPro E acabou que não deu pra filmar Infelizmente Deu P2 galera Larguei bem Alguém tardeiro Alguém tardeiro Larguei ali na segunda colocação E eu disputando ali com o primeiro Só que É Não me adaptei bem a pista Não me adaptei bem a pista A pista é bem travada E espero na Pro Ter se adaptado melhor Conseguir fluir melhor E no decorrer da corrida Teve muito retardatário Atrapalhou demais Me enganchei ali A pista tava bem molhada Não tinha muito traçado Acabou dando P2 mesmo No meio pro final Decidi me poupar Vai Almi vai Ajeita aí pra tirar foto Pra Pro Então vamos ali Receber a premiação Já já vai ter a Nacional Pro Vamos ver se vai dar pra filmar agora Vamos lá Vamos lá Vamos pra Pro agora Galera Tô cheio de Donas Coras Vamos lá Próxima categoria Convidados Convidados Tô tonto também Não sei o que foi Tô legal não Não faço ideia do que foi Mas vamos pra Pro aí Piloto já pode ir pro bódio Tô legal não Piloto aí Já pode ir pro bódio O pessoal O pessoal que tava empinando ali Não fique com raiva não Fui só pra calção mesmo Viu Paraná Subiu a placa de 15 Categoria com virada Vai virar pra cima 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 Lá para cima Vai virar com uma Vai virar pra cima Vamos lá. 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 Vamos lá.